Quer um conselho de amiga? Vai na mescla. Não tem erro. Abre seu coração, meu filho. Abre logo essa carteira, assina esse cheque, tira a mão do bolso e se solta! Não dá pra não comprar, é resistível, a pessoa não aguenta. Mãe merece. Nossa, esse preço é um poema. Agora vê se decora o poema. Blusas bonitinhas, por 19 mil. Que lindo esse suéter, por 39 mil. Ofertas como essa, só na loja do Brasil. Amor, a mescla simplesmente arrasou. Mescla, a loja do Brasil. Amor, papá já dá. Mamãe quer presente. Mamãe não é besta?